A CIDADE NO BRASIL A saudade da companheira era tanta que ele decidiu também ser preso. Os dois são suspeitos de cometerem esse triplo homicídio. Em 2019, na cidade de Lusiana, Goiás, eles assassinaram a tiros dois irmãos gêmeos e também a companheira de um deles. Estavam foragidos desde então, só que a polícia civil chegou neles justamente porque eles estavam sendo monitorados pelo crime de tráfico de drogas. A companheira foi presa na sexta-feira passada. Nós, inclusive, mostramos na última terça-feira aqui no DF Alerta. Goiás, Goiás foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais localizaram várias poções de maconha, êxtase, crack e também rupinol, além de 15 mil reais em dinheiro, além de várias munições da pistola 9mm. O Aciara disse que todos esses objetos e também todas as drogas pertencem ao marido dela. Ela já deve começar a cumprir este mandado de prisão por este triplo homicídio. Agora, os policiais estão na cola. É do companheiro dela. Um homem bastante perigoso. Foi exatamente por isso que os policiais rodoviários federais, aqui da região do entorno, começaram a monitorar ele, com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás. Os policiais civis lá de Santo Antônio do Descoberto descobriram que ele passaria aqui, em um carro, em um Honda Civic Prata, acompanhado de outros três elementos. Eles foram abordados e o comandante do crime estava lá. Um bote certeiro colocou esse indivíduo perigoso de 33 anos atrás das grades. Todos os crimes foram cometidos no entorno do Distrito Federal. Ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, por um triplo homicídio e também por estelionato e até mesmo associação criminosa e fraude processual. O homem foi encaminhado para a delegacia de Santo Antônio do Descoberto. A mulher já estava presa desde sexta-feira. DF Alerta, a Real, sem caú.